Bom galera, então hoje vamos ver Cyberpunk 2077 Demorando pra trazer, mas agora vai, tá galera? Então aqui a gente tá num comecinho da gameplay Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui as configurações, tá? A gente tá aqui com um monitor, vocês estão vendendo 2560x1440, o famoso 2K e meio E aqui tudo no máximo, tá galera? Apenas o Rei 3 se desligado, tá extremamente bugado A configuração que a gente tá usando, uma 3090 aqui E um Ryzen, um Ryzen E um Intel i9-7980XZ, linha Xtreme É um PC monstro, tá galera? Inclusive eu vou mostrar pra vocês o modelo 2020 dele Outra coisa, o AfterBunner tá ali gigante Pode ser que ele pisca e tava dando uma bugadinha Mas enfim, como sempre vocês estão vendo ali o uso da CPU baixo Porque 2K e meio, resolução alta, né? O jogo vai exigir menos do CPU, por falar assim, tá galera? Ali RAM, 10GB e pouquinho, bacaninho D312 ali, taxa de FPS, que é o que interessa pra vocês, né galera? GPU, já tem um spoiler ali do PC monstro 2020 Quem foi esperto tá ligado ali o porquê que eu tô falando dessa linha GPU Tem um spoiler ali 98% de uso, é o que a gente espera E usando ali 7GB da placa Eu não tô vendo errado, é isso mesmo? É Será que bugou? Mas é isso E aqui galera, o jogo tem essa pegada de point and click Olha aí como que tá galera Já pegando na chuva Não é muito o tipo de jogo que eu curto, viu galera? Mas tá bacana Enfim, tem que ter que jogar, né galera? Não adianta Isso aqui é RPG O meu negócio também é dar bala Jogar os cores, os BF Mas aqui é bacana também Bom, a gente vai passeando e vendo um pouquinho do gráfico junto aqui, galera Então, videozinho aqui, só pra bater um papo Tô aqui no nosso QGzinho É aqui que a gente vai fazer live, tá galera? E tô preparando aqui tudo pra gente começar já com tudo, tá galera? Relaxa aí que eu acho que diariamente live não vai rolar Mas aí no mínimo 4 vezes na semana tranquilo Isso que eu tô falando de domingo a domingo, tá galera? Então é bastante coisa E vídeos aqui a gente tá deslizando pra ter vídeos diários, tá? Então a gente vai trocar uma ideia com a gameplay como essa O foco não é a gente jogar Aqui a gente não é youtuber de jogo pra gravar gameplay É testando Então aqui eu já tô dando uma ideia pra vocês De como que uma 3090 vai rodar em 2k e meio Sei que, né? Nem indicação nossa você comprar uma placa dessa Mas a galera aí da 3080 já vai ter uma noção, galera Olha que bonito, dá pra ver bastante coisa já, né? Outra coisa, galera Tamo com um site novo Então, nas inscrições aqui nos comentários Tem aqui estudiopc.com.br Você que não conhece, você que é novo Valeu por estar entrando aqui no canal Seguindo a gente, tá? Se puder compartilha ajuda bastante E se liga que tem site novo, galera Então entra aí que tem bastante coisa lá Tem máquinas novas De remodelos antigas Trocou alguns gabinetes Tá bem bacana mesmo Então dá essa moral pra gente aí Que ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho Pô, isso aqui tá meio chato isso aqui, né? Agora ele vai descer E é tudo isso, galera É tipo, toda hora você tem que ter uma decisão Você vai, você coloca coisa É cheio de nove horas Acho que tem que vir aqui Aí, ó, alguém me ligou O jogo é pesadinho, hein, galera? Mas, segundo a galera É puro bug, né? Lembrando, a gente tá com o Windows 10 aqui Original, última versão Tudo atualizadinho Estamos também com o último drive da NVIDIA Não lembro de cabeça, galera Mas é a versão Enfim, a última versão E, galera, vou Eu esqueci totalmente, galera Vamos gravar um videozinho Mostrando o PC monstro pra vocês, galera Vamos, galera, aqui Dá pra conversar? Olha lá, cara Os caras atirando, nós Aí, ó Cheguei em casa Vamos dar uma Aí, ó Vou tomar aquele banhinho Deixa eu ver Vou dar no espelho Ok, aí sim Aí sim, hein Deixa eu ver Vou fazer a careta Careta dele Bora, sai daí Vou parar de olhar Pronto Bizarro, né? Até o espelho é digital Deixa eu acelerar aqui Nossa Tanto de coisa Aqui o inventário É, galera Aquele padrãozinho, né? Pra cá Já tirar aquela soneca Turma Sério Deixa nos comentários aqui Se tiver alguma dúvida Qualquer coisa, galera Qualquer informação Aproveita o momento Pra gente conversar, galera Então É muito importante Pra gente Essa conexão, galera Eu tô reparando Ele tá um pouco escuro Aqui ainda do quarto Mas é o que eu tô falando A gente tá arrumando aqui A iluminação Tudo Vai ficar bem da hora Mas é isso, galera Tá com dúvida aí? Aproveita, galera Vamos conversar Tudo Olha as armas dele, rapaz Não é fraco não Olha lá, ó Joguei pesadinho, galera No máximo aí, ó 70 FPS 70 Olha ali, eu morro, né? Olha, todo mundo Tudo zoado aqui, velho Tá, louco Tá, pra onde que eu tenho que ir? Ah, parei Nem sendo na mão com o robô Tô fazendo com essa arma Na mão, tá Pra onde que é pra eu ir? Deixa eu encontrar o cara De novo Que me deixou aqui Só não para de ligar Como que eu faço Pra tirar a arma? Ah, tá aqui, ó Você segurar o alt Desarma E aí não... Ah, tá O rolado mouse também Eu sou noob mesmo, né? Pronto, pronto Bora, 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 bora Beleza Queria ter voltado, galera No comecinho Ali numa parte Que a gente entra Nessa cidade Tem um rolo Eu e meu parça aqui Saindo correndo De carro Uma bagunça Vamos correr aqui Ah, é, galera Legal, ó Já estamos indo pra Pra cidade Começa aquele tutorialzão, né? Isso aqui eu queria mostrar pra vocês Pra vocês já terem Noção do jogo Ah, ele tá aqui Eu não vou falar com ele ainda não Senão vai ser aquela Incheção de saco Aquela conversa de seis horas aqui Será que eu consigo achar Um carrinho aqui? Galera, é só pra mostrar É a mesma pra vocês, galera Tem gente que não tá ligada Ainda aqui que é o cyberpunk Só pra vocês darem Uma olhadinha Será que eu consigo entrar? Aí, ó Sumi Acho que a polícia Já olhou Mas deixa, vamos Aí, ó Só pra dar um Vamos dar um peãozinho De carro aqui, galera Eu achei que ele tinha Uma mecânica mais tipo GTA Polícia não tá atrás de mim Nem nada Galera, é o seguinte Eu esperava Ah, não esperava não, galera Porque é um jogo bem complexo Esses jogos aí que ficam rolando Sete anos pra sair Sei lá o quê Sempre Zoado, né? Sei lá Às vezes poderia ter um desempenho Ainda melhor, tá, galera? Lembrando que a gente tá gravando aqui Não Ai, vou bater Não tô usando o Como chama? O OBS Desculpa Não tô usando o GeForce Experience Dessa vez aqui A gente tá usando O OBS Pra gravar, tá, galera? Porque a gente tá com a web aqui Até Arrumar tudo direitinho Mas normalmente A gente usa o GeForce Experience Eu não sei se o OBS Puxa mais do PC Mas Eu acho que tá com Uma taxa de frame Aceitável Pra 2,5k, tá, galera? Que é muita coisa Três vezes acima do Full HD E tudo no máximo, né, galera? Tudo, tudo, tudo Só o Ray 3, galera Que não tá Ativado Então acho que tá Numa taxa De frame Aceitável E tá, tipo, super liso, galera Não Ó, eu tô brincando aqui Com o carro E não tô perdendo Enfim Desenvoltura aqui Ó, e tá Tá bem bonito, galera Espero que O vídeo grave aí Fique bem bacana também Como eu tô vendo aqui, tá, galera? Então Vou parar de De enrolar aqui Vamos deixar aqui já Pra um segundo vídeo A gente volta aqui E conversa mais um pouquinho, tá, galera? Então era só pra mostrar pra vocês Um pouquinho do Cyberpunk Se vocês quiserem aqui atrás, galera Tem gente que não gosta Não dá muita vida Muita gente nem traz Mas é só pra mostrar pra vocês Um pouquinho Aqui do universo Do Cyberpunk 2077 Tá bom, galera? Agradecer a NVIDIA também Por ter nos cedido A Key Deixa eu só ver o que acontece Se eu passar reto aqui Volte Não há nada Ah, tá Ele automaticamente Volta o meu carrinho Então é isso, galera Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo Deixe nos comentários, galera Dúvida Paulo Me ajuda Com configuração tal Vamos começar A ter esse Contato novamente, galera A gente quer reativar No 12 O nosso canal Tá chegando câmera nova Galera Bastante coisa aí Pra 2020 Tá bom? Então a gente aqui Da nossa parte Faz tudo isso pra ajudar vocês Tá, galera? Pra você escolher o seu PC Ajudar você aí A achar a sua configuração Então é essa a ideia do canal, tá, galera? A gente vai estar sempre trazendo aí Novidade Aconteceu alguma coisa A gente vai noticiar pra vocês Ah, vai ser uma placa nova tal Vai sair a 3050 Vai sair sei lá o quê O que a gente ficar sabendo A gente vai comunicar aqui Inventar durante a semana Alguma coisinha E aí A gente vai trazer Umas gameplays Vai ter live também Mas o foco de tudo Isso é sempre rolar a conversa Pra gente se ajudar Então Você vem com a dúvida E a gente vem com a solução E a gente ajuda E de quebra Se você puder comprar Um granço de PC Ajuda mais ainda A gente, né, galera? Então Um abraço pra todo mundo aí Vou ficando por aqui Qualquer dúvida Deixa os comentários E todo dia Tem vídeo novo no canal, galera Valeu Um abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho